Tudo bem, São Paulo? Eu queria que o senhor comentasse o seguinte, o senhor acha que o Brasil corre o vício de se tornar um país rico e ignorante? O que é melhor do que é melhor do Brasil? Outra coisa, veja, a nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil não reflete nada, nada, nada da realidade brasileira de hoje, nada. O pessoal só escreve, sabe o que? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar, o que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão tudo chorando, os amigos deles estão tudo chorando, é só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria PT-Farque, o Mensalão, nada disso vira literatura, não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma, isso nunca aconteceu na história humana, quer dizer, literatura no Brasil, Paulo Coelho, se ele é o Paulo Coelho inteiro, de o que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou num guru da Índia, não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada, nada, nada. E isso é o escritor típico, representativo do Brasil de hoje, então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total, o que está acontecendo no Brasil é muito grave, o Brasil é um país rico? Não, um país onde tem bastante rico, não é isso? O que não tem aí, o negócio da fome, de fato o brasileiro não passa fome, há muitos anos não passa fome, há décadas não passa fome, por quê? Você vai ver pela morte, morte por desnutrição é uma quantidade irrisória, então fome, fome zero, mas a fome já era zero, porra. O brasileiro é o seguinte, falta sapato, falta casa, falta encanamento, água limpa, falta condução, falta segurança, sobretudo, o cara não pode sair na rua que leva um tiro, Falta tudo, menos comida, porra. Então estão lá os brasileiros, né, gordinho, mas de tanga, de pé no chão e levando chumbo, porra. Então, é isso aí.